E aí família, olha só, já fiz vários comentários aqui, né, sobre o Aniel da Castanha, mas hoje eu quero dar minha opinião sobre a casa da Gisele do Poço e também trazer um comentário. Bem, vamos lá, sabemos que a Gisele, ela é uma pessoa trabalhadora, esforçada e a casa já está aí, né, sendo construída, já está colocando as telhas, né, os telhados já estão sendo colocados, mas eu estava observando logo que a casa, ela não é uma casa grande, é uma casa pequena, né, e até porque, né, também a gente sabe que para fazer uma casa grande, tem que ter condições, porque gasta muito, né, e o que que acontece? Mas mesmo assim, eu estava vendo, né, analisando, bem, poderia ser uma casa maior do que está sendo feito para ela, bem, até porque já faz muito tempo que a Gisele faz parte do canal do Eliseu Silva TV, Então, eu acredito que ela poderia ter uma casa maior do que está sendo feito para ela, mas, né, o importante é que está sendo feito a casa aí para a Gisele, até porque, né, o melhor é ter a casa do que não ter. E a gente acredita que ela vai passar o Natal já nessa casa, bem, se der tempo, né, até porque, pelo que a gente já viu, também, pode ser que passe, pode ser que não, né, até porque tem outras obras no canal do Eliseu, Mas, você que está nos assistindo, você acredita também e acha que a casa da Gisele do Poço deveria ser maior do que está sendo feita? E aí, qual é a sua opinião? Comente aqui. Mas, a nossa opinião é essa aqui, a cada um deveria ser, sim, maior um pouco do que essa aqui já está sendo feita, né, até por questão do tempo que ela já faz parte do canal do Eliseu. Mas, o importante é que está sendo feito, o Eliseu está cumprindo com o que disse e isso é importante. Tá certo? E aí, então, se inscreva com esses comentários sobre a casa da Gisele do Poço.